O período de coroapé no Maranhão foi por 10 anos o canhoteiro do São Paulo. Jogou de 54 a 63 no tricolor. Marcou 103 gols, mas foi campeão apenas uma vez. Hoje as imagens do zagueiro desmoralizado por um drible mágico de canhoteiro são raridade nos arquivos da televisão. Uma injustiça para este malabarista da vida e do futebol. O grande momento do esporte resgata agora um pouco da história de José Ribamá de Oliveira, o moleque canhoteiro. Eu não jogava o poder do São Luís Maranhão, estudava. E nós tínhamos um campeonato interno e eu era o dono vindo da classe na segunda-feira de 9 anos. E as duas vagas, nós pegávamos, saímos da água ali, nos termos das horas, nós íamos de para a praia e eu tinha um malabarismo, que librava bola, que librava piões, uma série de coisas, engalhando dinheiro para comprar uma equipagem nova para disputar o campeonato interno. E jogava nas praias. E os pais queriam que eu estudasse. Eu nunca queria estudar lá com os 17 anos. Então procurei, ia ao campo de futebol, fiquei de bandura atrás do campo de São Paulo Correia, no motoclube, e dali o senhor Santiago falou assim, Santiago, por que é que você não vai seguir a carreira de atleta profissional? Você tem um futuro. Eu falei, não dá para mim jogar futebol, eu gosto de jogar assim na praia. Eu vou te conseguir, ele falou, um time para você jogar no Ceará. Eu falei, então se você conseguir a passagem, eu fujo de casa e vou. Passou dois dias, eu não apareço para passar na minha casa, e falei, a passagem está aqui, você vai fazer um teste na América. Se você atrasar, você chica. Então eu sei isso, peguei a semana da vida, peguei a passagem, vim para o Fortaleza, treinei no dia de sábado, e consegui ficar no Ceará, de Ceará. Eu cheguei de São Paulo, me fui apresentar no Canindé, para o Sosserron, e ele me caminou no quarto, e no Dornos eu estive cansado, um metro que não é feito de seis horas de avião. A primeira vez eu tinha andado a avião e a primeira vez, era a Via do Real. E me fiquei, o São Paulo tinha chegado na excursão do Belo Horizonte, se não me falo a memória, apresentaram para os jogadores o Neve, o Bal, todos os conhecimentos da época, de maneira que eu fiquei, fiz a mim mesmo, se não trazia muitos verbos, me trataram, se não me tratou, comecei a ter nome de Juvenis, Juvenis, Silfarida Bíblia, Silfarida Bíblia, que era o diretor do departamento de Juventus, na época, tinha uma excursão à posse de calda. Então eu confronto a um jogador, ele era um artista que está aí. E a primeira vez que eu tive o trabalho de Pura Camila e São Paulo, foi em posse de calda, num jogo de, na época, que se chamava Aspirantes, contra a calda. Paradis de Paramané, Paradis de Paramané, Paradis de Parapagão, Parapelé, de Canhoteiro. Na socialidade, na época que eu jogava, eu procurava sempre, conheço a minha escapitária, do público. Eu acho que o público, que vai ao campo, fazia energia mental. Então, na época que eu jogava, procurava sempre, evitar o adversário, para que eu pudesse jogar tranquilo. Circo Marimondo, Circo Marantaria, eu cheguei de longe, não me atrapalha. Isso aconteceu que o São Paulo tinha que disputar tudo contra o Corante. E nós tínhamos a obrigação de ganhar a partida, porque nós entramos com todo o membro do Senhor da responsabilidade. Então, através da grande experiência do Zizinho, nós ensalamos determinadas jogadas, para suspender o adversário. Então, o Zizinho falou para mim, olha para ele, você não vai ficar com medo do dar, porque ele vai chorar em você, e vai te ameaçar com pancada. Você faça o que você costuma fazer, desmoralize o caráter dele perante o público. Justamente, com aquela experiência do Zizinho, eu entrei no campo, e comecei a, relaxando pela expressão, a paciência do ideal. Assim, na véspera do jogo, a gente vai fazer muito bonito, aquela hora, porque na sala amanhã, o carátero vai querer estracelar, vai querer, né? Querer fazer uma em cima de mim, o negócio todo. Ele fazia, tinha umas partidas, a gazeta, o impresso, o carátero acabou com o jogo, o carátero acabou com os bares, o carátero vai querer dar espaço para ele. Era um jogador, se ele dominar uma bola, ele partia para cima do avião, ele jogava com o corpo, o lado esquerdo, o direito e saía. E o campo de meio metro, ele que passava. Era fora de sério mesmo. Por exemplo, às vezes ele passava, podia ser, ele entrava sempre lá, pela linha de fundo, aí ele via, ele se cortava, o chão, o mapa. O vizinho era um líder, como pai, que tem um filho, e tratava com bastante carinho. Os vizinhos chegavam antes de qualquer partida, perguntavam para mim, principalmente, como é que você está, está bem, como é que você conhece o fulano, eu falei, não sei quem é o adversário, você não toma conhecimento, um homem que é o Whitman, mandou jogar assim, assim, você faz assim, nós vamos fazer assim, vamos ensaiar três tipos de jogadas, você se aquece, em determinado lugar que você estiver com a bola, a bola vai no seu espécie. Eu tinha dificuldade de explicar, porque ele falava muito bom espanhol, então, o vizinho, ele sabia, porque também o vizinho, jogador que sabia se colocar nas quatro linhas, todas as vezes que ele chegava para mim, falava assim, era peranteiro, mandava para mim, a princípio ele mandava dos outros falarem, você precisa fazer isso, Eu falava para ele, senhor Whitman, não adianta eu fazer, eu não sei fazer o que o senhor manda, o senhor deixa pela minha conta e eu fazia aquilo que eu sei, então, ele falava assim, muito bem, e eu fazia e o time saia bem. Eu tinha muita habilidade com o pé esquerdo, mas não sabia nada com o pé direito, quando o São Paulo teve oportunidade, eu sou a felicidade contra o tabela Whitman, ele veio para o Brasil e sempre me perguntava para mim, escute, por que você tem habilidade com o pé esquerdo e não sabe fazer nada com o pé direito? Eu falei, porque nunca me ensinou, então, eu vou passar, fazer com você o seguinte, depois você pode treinar, se coletivar a estrema direita, e o Maurinho vai para o lado esquerdo, foi justamente aí que eu comecei a dominar um pouquinho agora. O Maurinho sempre teve dois tremas na época, o Maurinho e eu, o Maurinho jogava na base do lançamento, eu jogava com a bola nos pés, eu não sei dizer, mas eu não tomo bola de ninguém, o meu negócio era jogar bem aberto na estrema, partindo para cima da diversão diagonal, saindo no fundo e dando a bola para trás, era o que chegasse o 8 ou 9 a ver o gol. A minha maior satisfação como atleta profissional seria vestir a camisa da seleção brasileira. E eu, no São Paulo, o Sofio Alain sempre falava para mim, olha cara, você não pode pôr o banco enquanto você me jogava com a camisa do Brasil. Então eu falei, o Sofio Alain, eu irei jogar ainda na seleção brasileira. Então, levei a sério dez meses de futebol, me cuidei bastante, sempre que eu falo que esse rapazão se cuide, porque o futebol eu já passageiro. E tive que fazer ser convocado com o senhor Flávio Costa. E foi a maior satisfação da minha vida em Europa, na seleção brasileira, porque naquela época eu tinha milhares de jogadores de bens. E me considerava na gíria um minhoca, dois minutos, porque jogava com o Evaristo, o Indibia, o Nilton Santos, o Começano, o Jumano, muitos craques de bens. Eu me sentia aqui, para mim foi a maior satisfação da minha vida. Em 58 foram convocados, quase 40 jogadores. Na posição de Fonskate, eu jogava o pé. Acontece o seguinte, na época de 58 estava em uma fase boa. Então, eu consegui de imaginar um fio do Sofio Alain, e o Sofio Alain tinha uma garantia de que ia entre os 22. Então, eu não devia a sério os últimos treinos, porque eu já tinha mostrado alguns celebreiros na seleção. Contra a Bulgara, no maratamento, o Zagallo pediu se havia a possibilidade de ele jogar contra a Bulgara. É, se fala com o Sofio Alain, ele joga. Então, o Zagallo foi no V.I. e jogou muito bem. Ali, fiz um gol de cabeça contra a Bulgara. E eu vim para São Paulo. Não me cuidei. Tinha que me apresentar todo domingo, se me formou, até o Danilo. Então, do V.I. no jogo, contra o Brasil e o Bulgara, no Maratamento, para o Camargo. Estava um a um, jogando mal, me deu o câmbio nas duas pernas. Então, o Sofio Alain tinha e colocou o Petro. E o Petro entrou e fez o segundo gol do Brasil, que o Brasil terminou ganhando dois a um. Voltamos para o hotel, como tinha que viajar o 22 jogador, no 25, fizeram sorteio. Então, o Paulo Machado Carvalho e a comitiva. Então, ficou eu e Jardim. Jardim do Flamengo. E o Roberto do Corinthians. Juro do trabalho, nada é que há das mãos. Eu ganhava mil cruzeiros no Ceará e vim ganhar sete mil cruzeiros em São Paulo na época. Com aquilo, eu fiquei muito contente. Então, meu contrato, São Paulo me passou para os oito mil cruzeiros. E sem luvas. Eu joguei todos meus contratos e não peguei luvas. As melhores luvas que eu peguei foi justamente através de seu manoramento para o Danilo, que eu vejo muito, que com dinheiro comprou uma casa para mim. E aí Eu fiquei dois joelhos de uma jogada infeliz contra o Elavo em 61, se não me falo a memória. Eu operei em 62, ficou mais ou menos 3 anos no Vicenço, me operou em 2 minutos. Depois eu fui para o México. Lá no México eu não consegui jogar 2 anos na Vimeza. Tornei e senti a fratura do joelho. Então, depois, eu operei e não ficou 100%. Eu parei de jogar futebol profissional em 66, 67. Um fogo queimou dentro de mim, que não tem mais jeito de se apagar. O que é que eu sei? E eu não sei. Eu preciso declarar e perditar o tempo. O crianteiro era um desses, era um jogador praticamente desconhecido, ficou esquecido e tal, e ele jogava uma barbaridade. Aquele shifting poderia voltar para cá, e agora foi o princípio depois de seguir. . 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 Obrigado.